Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os poemas escolhidos do Gregório de Matos. Este livro aqui está na lista da FUVEST, já tem aí alguns anos, eu dei uma olhadinha aqui e descobri que este livro vai ficar na lista da FUVEST, pelo menos, até o vestibular de 2022, ou seja, melhor começar a ler logo, porque veja bem, são poemas escolhidos, mas é uma infinidade de poemas aqui dentro, tá certo? Isso é um poemas do barroco, ou seja, se muita gente já tem, assim, um certo distanciamento com poesia feita hoje em dia, né, com a poesia contemporânea, o que poderíamos esperar da poesia feita lá no século XVII, né, no Seixentismo, não é mesmo? No período barroco. Então, não, quero assustar ninguém, mas não é o tipo de poesia que seja, assim, muito fácil, muito palatável. Se você conseguir ultrapassar, assim, aquelas primeiras barreiras, né, a barreira do vocabulário rebuscado, do privilégio à forma em detrimento da mensagem, né, enfim, se você conseguir ultrapassar aí essas barreiras, você vai entrar em contato com algumas coisas muito bacanas, inclusive engraçadas. Mesmo porque mais da metade aqui deste livro, praticamente, é composta ali pela poesia satírica do Gregório de Matos, que tinha o apelidinho carinhoso de Boca do Inferno. Então, sim, você pode até se divertir aqui com esse livro. Sem contar que além dessa parte satírica, né, da obra dele, você conta também com uma parte conhecida como erótico, como é que é? Erótico-irônica. Então, assim, tem muita sacanagem aqui também, tá certo? E lógico que ele fez também, como todo bom barroco, ele fez também diversas poesias religiosas. Religiosas pelo nome útil, a gente já vai chegar lá, mas é aquilo que eu disse pra vocês no comecinho desse vídeo. É preciso uma certa perseverança, porque não são textos tão fáceis assim. Mas também, deixa eu falar outra coisa pra vocês, quando você começa a ler aqui as primeiras poesias, você vai dar uma sofridinha e tal, e aí você vai se acostumar com a escrita do autor e tudo mais, chega uma hora em que você realmente se acostuma de vez e a leitura fica muito mais fluida. Então, não é nenhum fim de mundo estudar aí a poesia barroca. Eu, na minha época de colégio, né, usei este livrinho aqui, ó, Literatura Brasileira das Origens aos Nossos Dias, do José de Nicola. Mas alguém aí se lembra dessa capinha de livro? Esse livro eu herdei das minhas irmãs mais velhas também, usei no colégio e tudo mais, tá aqui inteirão. Enfim, eu desenterrei este livro aqui para ler sobre Gregório de Matos. Porque, assim, este livro que vocês vão precisar ler para Fulvestre, né, o livro que está sendo recomendado para vocês, olha só, tem esse selinho aqui, ó, Edição Vestibular, não sei se dá para vocês verem aí direitinho, pode acreditar em mim, enfim. Esta edição traz ali um prefácio excelente, né, você vai ter ali acesso a uma biografia bacana do autor, a um momento histórico e tudo mais, só que eu não vou mentir para vocês. Este é um texto que provavelmente por ter sido escrito por um estudioso do barroco, ele está bem, assim, rebuscadinho, sabe? É um texto muito bem escrito, aliás, mas eu não sei se vai ser o tipo de texto que vai chamar a atenção aí de adolescentes se preparando para o vestibular. Caso esse não seja o seu caso, você está simplesmente assistindo esse vídeo aqui no meu canal, porque, né, enfim, você já está inscrito aqui mesmo. Vamos conhecer um pouquinho, vamos relembrar Gregório de Matos. Uma coisa interessante para você ter em mente, né, ah, porque eu deveria ler Gregório de Matos, né, eu que sou somente aqui uma pessoa interessada em literatura, não vou prestar vestibular, já passei dessa fase, obrigado. Enfim, a grande graça de estudar um pouquinho o barroco no Brasil é a questão de que essa foi a nossa primeira escola, como é que vamos dizer, oficial, né, a primeira escola literária oficial aqui do nosso país. Então, antes disso, né, a gente já tinha aí algum tipo de literatura sendo produzida, né, mas eram sempre assim, relatos de viagens, cartas que eram escritas aí por portugueses que vinham para o Brasil, não sei se vocês se lembram, mas o primeiro registro, né, por escrito, né, feito por alguém aqui, aqui esteve, né, foi lá, a carta de Pero Vaz de Caminha, olha o nome do cara, Pero Vaz de Caminha, português. Gregório de Matos, não, era brasileiro, nascido lá na Bahia, tanto é que ele é conhecido como o nosso primeiro poeta. Gregório de Matos era um fidalgo, e aí se você for olhar ali, né, as raízes dessa palavra e tudo mais, você vai ver que você vai ter ali, filho de algo, né, então assim, filho de algo, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele era filho de uma grande família, enfim, ele era alguma coisa na vida, já nasceu assim, tá certo? Portanto, ele era um fidalgo. E aí o que que acontecia com esses moços bem-nascidos, né, quando eles chegavam ali à idade universitária, eles iam para Coimbra, então assim, ele estudou em Portugal, estudou direito, né, se formou, trabalhou um tempão por lá, ele chegou a exercer alguns cargos que tinham a ver com a colônia, né, a gente tá falando do Brasil de 1600, né, Brasil-colônia. E nesse período aqui, do começo do barroco e etc no país, quem mandava mesmo no nosso país era o Nordeste, né, então tudo acontecia lá. A gente tá falando aqui do período do ciclo do açúcar. Então você tinha essa questão da monocultura, você tinha o trabalho escravo, né, os latifúndios e etc. Então assim, era isso que estava acontecendo por aqui, este rapaz, sendo filho de uma família rica, né, foi para Portugal e tudo mais, voltou para cá meio fugido, né, enfim, se você ler ali a biografia dele pode deixar tudo mais interessante, entendeu? Além disso, é importante lembrar também que principalmente lá no mundo velho, né, estava acontecendo ali a contra-reforma, né, então o que que é isso? A gente tem que lembrar que no século anterior houve ali a reforma protestante, então a igreja católica começou a perder ali, né, seu status, né, digamos assim. E no começo dos anos de 1600 você tem ali uma... vamos tentar revidar, né, vamos fazer aí a contra-reforma. Isso é bastante significativo porque esse é um período em que o homem estava dividido entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Tive que dar uma coladinha aqui, mas então, o que que é isso? Antropocentrismo é quando você tem o homem como centro do universo, né, como centro de todas as coisas, e teocentrismo é quando você tem Deus no centro de tudo. Como você está nesse período aqui de confusão, de reforma, contra-reforma, etc., o homem está assim meio que perdido em meio a tudo isso. Portanto essa também é uma característica da literatura barroca, né, você vai ter aí questão de dualidades, você vai ter questão de antíteses, de paradoxos, enfim, essas figuras de linguagem que querem, né, dar conta aí de duas ideias opostas, ideias contraditórias. Na forma do texto você vai ter ali inversão, né, pra quem estuda inglês, inversion é sempre, né, o fim do mundo. Mas em português você também tem inversão, então às vezes você está lendo um poema e parece que você está lendo de trás pra frente a frase, sabe? Você encontra isso bastante aqui no barroco também. Sem contar, né, lembra que eu falei pra vocês que vocês têm aqui, principalmente na poesia de Gregório de Matos, que é uma poesia mais puxada para o cultismo, cultismo, tá certo? Em que a forma é mais importante do que aquilo que precisa ser dito, então você tem ali na poesia dele diversos jogos de palavras, você tem um rococó danado, você tem uma questão de preciosismo, que é aquela coisa assim, o vocabulário de hoje em dia já não comporta certas palavras que eram usadas antigamente, eles não ligavam pra isso não, eles usavam aquelas palavras rebuscadas e difíceis, né, enfim, pra deixar o texto com uma cara mais erudita, digamos. Isso fazia com que seus textos ficassem herméticos. Então assim, toda vez que você ouve falar, por exemplo, a Clarice Lispector é hermética, né, enfim, o que quer dizer isso? Quer dizer que o texto é muitas vezes fechado, e aí o que resta pro leitor é ficar quebrando a cabeça pra tentar entender o que foi que aquela pessoa quis dizer ali naquele texto. Mas sim, tem que informar que se o texto for hermético mesmo, muitas vezes você vai ficar aí quebrando sua cabeça e não vai chegar à conclusão nenhuma, porque, né, enfim, a intenção do texto, né, que a gente tanto discutia lá nas aulas do ensino médio e que a gente, sei lá, às vezes se pega fazendo aqui nesses vídeos no YouTube também, só quem sabe é quem escreveu. E Gregório de Matos morreu lá em 1600 também, mais pro final do século digo, né, enfim. Tem também alguns detalhes interessantes a respeito da personalidade do Gregório de Matos que ele coloca aqui também. Lembra que eu falei pra vocês que ele era, né, apelidado de boca do inferno e tudo mais? Então assim, ele fazia críticas a absolutamente todas as camadas da sociedade. Ele fazia críticas sem olhar a quem, sabe assim? Então ele criticava o rico, o poderoso, o governante, ele criticava o pobre, o maltrapilho, o índio, o caramuru, a pessoa que vinha de família tradicional riquíssima, a pessoa que vinha ali da burguesia, né, os novos ricos, as pessoas que estavam começando a fazer dinheiro por conta do comércio. Sendo o Gregório de Matos um cara que veio de uma família, né, de dinheiro antigo, ele era um cara que olhava pro burguês de cima. E pra ele, né, você vai ler aqui algumas poesias em que vai deixar bem claro, né, a ideia dele de que, olha só, se você nasceu numa camada mais baixa, não queira se subir pras outras camadas. Fica onde você tá. Esse é o seu lugar. Uma gracinha de pessoa, não. Outro exemplo bem preocupante, né, que mostra o quão gracinha de pessoa era Gregório de Matos é a questão de que na sua lírica, né, nos seus poemas românticos, que é dividido em duas, né, você tem ali, na verdade, o termo guarda-chuva aqui, usado pelo Snick, né, o organizador desse livro, é poesia amorosa. Então, a poesia amorosa é dividida entre poesia lírica e poesia erótico-irônica, que eu já tinha comentado com vocês. Então, na poesia lírica, ele fazia poesias fofíssimas pra jovens de boas famílias, mocinhas casadoras, né, ou seja, filhas de famílias ricas, brancas, delicadas, angélicas, uma fofura. Agora, a poesia erótico-irônica, geralmente, era ali uma sacanagem danada, e as moças para quem ele escrevia eram geralmente ali mulatas, né, moças ali das classes que ele considerava mais baixas, né, enfim. Muito fofo, Gregório de Matos, não? Mas é aquilo, você precisa contextualizar, senão não vai estar certo. Você vai pegar ranço aqui do autor e não vai conseguir ler tudo. Então, vamos falar um pouquinho da divisão aqui dos poemas nesse livro. Como a Fulvest foi bem específica e recomendou esta edição, é bacana vocês prestarem atenção na divisão que foi feita aqui e não no seu livro didático, né? Então, por exemplo, aqui no meu livrinho de ensino médio de 20 anos atrás, a divisão da poesia do Gregório de Matos é simplesmente poesia satírica, poesia amorosa e poesia religiosa. Ponto final. Só que aqui ele faz umas subdivisões. Então, o livro começa ali pela poesia de circunstância, na verdade, que ele vai dividir em duas partes, né? A primeira delas é a poesia satírica, metade desse livro, e também a poesia encomiástica. O que é isso aqui? Na poesia encomiástica, que é a parte mais curtinha aqui desse livro, ele puxa o saco de alguém. Simples assim. É uma bajulação, é um negócio assim que você fica mono. Porque é isso, né? O cara que era conhecido como boca do inferno, falava mal de todo mundo, sem olhar a quem, aquela coisa toda, de repente tá lá se rasgando em elogios pra alguém. Então, só pra vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um trechinho da primeira poesia mesmo, da parte satírica, né? O título dessas poesias já é um breve resuminho daquilo que você vai ler. Então, olha só. Juízo anatômico dos achaques, né? Das falhas morais, né? Que padecia o corpo da república em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Então, ele está definindo a Bahia, né? Fazendo aí esse juízo anatômico dos achaques, né? Da república. Mas vamos lá então. Olha como é que fica essa poesia, ó. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. E assim por diante. Então, ele tá dizendo, né? Que a Bahia é uma vergonha, certo? Falta honra, falta verdade. E ele tá falando da Bahia em geral, tá certo? Agora vamos a um exemplo da poesia encomiástica, né? A poesia puxa saco, né? Olha só. Olha o título. Descreve a ilha de Itaparica com sua aprazível fertilidade e louva de caminho ao capitão Luiz Carneiro, homem honrado e liberal em cuja casa se hospedou. Então, olha só. O poeta se hospedou na casa desse Luiz Carneiro. Então, olha só. Ilha de Itaparica, alves areias, alegres praias, frescas, deleitosas, ricos polvos, lagostas deliciosas, farta de putas, isso mesmo que você ouviu, rica de baleias. Vou pular pra última estrofe. A costa que o imita na ardentea e sobretudo a rica e nobre casa do nosso capitão Luiz Carneiro. Então, assim, é uma rasgação de seda, não só com o dono da casa em que ele ficou hospedado, mas também com o lugar ali, né? Com essa ilha de Itaparica. E você vê que mesmo nessa poesia encomiástica, ele usa ali uns palavrõezinhos, tá certo? Boca do inferno, certo? Pois muito bem. Quando a gente chega ali à poesia amorosa, lembra que a primeira parte é a lírica. É aquela poesia bonitinha que ele fazia pras moças de boas famílias, tá certo? Vou ler aqui a primeira, ó. Pondera agora com mais atenção a formosura de Dona Ângela. Essa Dona Ângela aqui é meio que uma figura mítica da Bahia, né? Então ela era considerada ali a mulher mais bonita, né? Daquela região naquela época. Vou ler só um trechinho, olha lá. Não vire em minha vida a formosura, ouvia falar nela a cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Então olha só. A mulher é comparada a anjos, ao sol que brilha, não sei o que lá, bem bonitinho, não é mesmo? Pois então. Agora uma poesia erótico-irônica, né? As moças ali das faixas mais baixas da sociedade, digamos assim, olha lá o que ele fazia. Título da poesia, tá? A Flor Alva, uma dama em Pernambuco. Bela Flor Alva, se amor me fizesse abelho um dia, em todo o tempo estaria picando na vossa flor. E quando vosso rigor quisesse dar-me de mão por guardar a flor, então tão abelhudo eu mandara, que em vós logo me vingara com vós meter o ferrão. Tá bom pra vocês? Pra mim tá ótimo. Vocês já entenderam, não é mesmo? E aí nós chegamos finalmente à poesia religiosa. E aí é o seguinte, é aquele momento da redenção, aquele momento, né, em que o poeta passou a vida inteira fazendo sacanagem, falando mal dos outros, e agora ele quer, né, se redimir, né, ele quer um lugarzinho no céu também, porque ele não é bobo, tá certo? E aí ele vai escrever essas poesias que são muito bonitas, né? No primeiro bater de olhos, você fica assim, nossa cara, que bonito isso aqui que ele escreveu. E tem algumas que realmente são simplesmente bonitas, como essa aqui, ó, Buscando a Cristo, ó, a voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos. E por não castigar-me estáis cravados. Então assim, você vai vendo que tem algumas que são bem bonitas, mas tem outras em que ele vai barganhar, né, ele vai dizer qualquer coisa do tipo, olha só, Deus, né, você aí, você tem que me perdoar, porque você me perdoando, né, eu sendo aqui uma ovelha desgarrada, todo mundo vai saber que você é muito grandioso, você me perdoou, olha que coisa boa. Você não vai perder essa oportunidade de me perdoar, não é mesmo? Então assim, mesmo na poesia religiosa, a gente vai encontrar uma coisa ali de sarcasmo. Então é aquilo que eu falei pra vocês anteriormente, é preciso ultrapassar a barreira do vocabulário, da forma, do estilo, do não sei o que lá, pra você chegar aqui, algumas coisas que você vai ler, você vai se pegar rindo, vai ficar chocado ali, principalmente com as sacanagens que ele vai colocar aqui no meio. Ele fala palavrão adoidado e o SMIC, né, o organizador aqui dessa edição, não te poupou. Em alguns momentos você vai ler ali umas notas de rodapé que vão dizer assim, ah, na edição de fulano, a palavra puta foi substituída por ninfa, né, enfim, então essa edição aqui tá realmente mais de acordo com aquilo que foi escrito realmente pelo Gregório de Matos, ou não, né, porque como vocês sabem, tudo que é escrito há tanto tempo, né, se não for registrado, muito bem registrado, pode ser que algumas dessas poesias aqui tenham chegado pra gente como sendo do Gregório de Matos e não foram, né, na verdade foram escritos por outras pessoas e foram atribuídos a ele. Portanto, este trabalho aqui de poemas escolhidos é um trabalho mais cuidadoso, que tende a acreditar que tudo isso aqui realmente foi escrito por ele. Então talvez seja interessante traçar aí paralelos entre as críticas que ele fazia à Bahia ou à República daquela época com que acontece hoje em dia, talvez seja interessante você entender direitinho quais são as características de cada um desses tipos de poesias aqui do Gregório de Matos, porque vai que lá na questão do vestibular você tem um trecho de um poema e você precisa classificá-lo, então não é nenhum fim de mundo, espero que Gregório de Matos não te dê aí muitas dores de cabeça e no fim das contas é realmente muito interessante você entrar em contato com a primeira literatura do nosso país, né, com o nosso primeiro poeta. De repente, pode ser ali que você tenha um poema desse rapaz sendo comparado com alguma letra de música de hoje em dia, com algum poema contemporâneo e você precisa aí traçar paralelos, enfim, não sei. Só posso desejar boa sorte aí a vocês, leiam com atenção, leiam com calma, livro de poesia quanto antes você começar melhor, você pode ler aí algumas por dia, né, matutar, procurar na internet algum tipo de interpretação, caçar ali todo o vocabulário que você não conhece, vocabulário, né, parar para olhar ao dicionário, né, checar os verbetes e tudo mais, é um exercício que você vai ver que é aquele tipo de exercício que te paga, né, muito bem, aliás, porque conforme você vai lendo as primeiras poesias, você vai parando e fazendo nessas checagens, né, de vocabulário. Conforme você vai avançando a leitura, você vai percebendo que as palavras vão se repetindo e que você já assimilou aquele vocabulário. Então isso acaba sendo ótimo para você a longo prazo também, tá certo? Então, gente, fica aqui a recomendação, mesmo para você que não vai testar vestibular e ficou interessado em ler aqui Gregório de Matos, recomendo, é importante conhecer, sim, como tudo começou, não é mesmo? E tudo começou já chutando balde, isso que é legal. Então tá, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!